e fala não é profissional beleza bem vindo a mais um vídeo de mostex pro gamer e galera mandos hoje nós estamos nesse jogo maravilhoso chamado gta 5 online e profissas mandou estou aqui nessa sexta-feira maravilhosa de sol é não tá aquele só ensolarado né mas profissas hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o nosso novo veículo do canal de especial de 600 inscritos profissas isso mesmo mandos hoje eu vou estar mostrando pra vocês o nosso novo veículo já vou falar profissas já está aqui no vídeo está aqui no vídeo pra fazer isso vou falar não é carro e sim moto profissas é uma moto muito 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 top e eu já tô com a minha grana aqui acabei de fazer uma missãozinha aqui para arrecadando uma graninha estou aqui na sessão para o convite para não ter atrapalho de ninguém né profissas e hoje eu vou lá na minha arena porque nós vai personalizar a nossa motoca profissas antes você já virei na thumb eu deixei um pouquinho mistério eu não deixei a foto da da nossa moto na thumb e profissas mas hoje vamos tá personalizando nossa motoca porque eu amo não é uma motoca normal para o visto não é uma que vocês vê por aí tô todo dia mas antes começar de eu declarar a moto para vocês qual é a moto não esqueçam de deixar o like de vocês de comentar de compartilhar e se inscrever e ativa o sino de notificação profissas e outra a caminho de 700 inscritos mano chegou 700 inscrito mas pega um veículo melhor do que essa moto aí pode ser que no próximo seja um carro pode ser que seja um avião tem que ser alguma coisa mano alguma coisa para nós olhar para aquela moto falar nossa moto aqui mano é de tantos inscritos essa moto aqui é de tantos inscritos fechou então compartilha para geral aí nosso canal nossos vídeos compartilha aí faz fazem sua parte mano porque vocês me ajudam de mais profissão minha parte tô fazendo que é gravando e mostrando aqui os conteúdos para vocês agora faltam vocês comentar compartilhar se inscrever ativar e a mano ativa o sininho por favor e curte também por favor então fechou 1 2 3 e bora lhe chegar na moto mano nós já estamos aqui é mano é mano bora lá bora lá então para o vídeo não ficar tão longo e a nossa moto profissas é sim mano achotar profissas é ela mesmo mano Nagasaki profissas você tá doido e hoje vamos tá personalizando ela com a cara do canal profissas hoje não vou personalizar sendo para mim vou personalizar como se fosse pro canal fechou porque essa moto aqui é do canal mano não é qualquer veículo não fechou então bora que bora lá tá partiu mano eu vou para a arena porque vocês sabem tem como personalizar a luz né e então bora que bora lá né mano como então aí se vocês gostaram mano dessa moto nossa já levei uma queda aqui então comenta aí se vocês gostaram da moto e depois eu quero ver a nota que vocês vão dar mano para personalização dessa moto aqui mano se vale a pena mesmo ser do canal se não vale porque é a nova motinha do canal profissas e tá doido mano vou gastar 400 mil para personalizar essa chuca mano e também vamos dar um nome para ele hein profissas comenta aí embaixo um nome para moto mano comenta comenta aqui um nome para moto comenta aqui embaixo aqui então bora que bora lá profissas nós já estamos aqui com o paraquedas do brasil mano para ver mostrar que nós é brasil mano pobre louco bora que bora mano bora que bora mano aceitaram essa moto aqui mano é uma moto e tanto que moto mais bonita mano e outra aí também peguei essa moto aqui lá na roleta profissas na roleta da fortuna lá do cassino mano eu falei ó já que essa moto é bonita ela tem nenhum porque não sei do canal né mano nossa mas que moto lindeza profissas então bora que bora se acaso faltar dinheiro para customização tem como arranjar outros meios então partiu que partiu mano bora aqui bora bora para consumir essa motinha aqui mano porque essa motinha não é pouca coisa não profissas espero que vocês já tenham curtido espero que vocês já tenham comentado aí mano por favor mano dá o nosso apoio aí que nós agradece demais profissas então partiu mano sextou profissas nova moto do canal mano figurico piriri então partiu já vamos subir aqui vamos apertar para modificar a nagasaki shotaro mano essa moto proviso não é uma moto nova certo no jogo a moto já de um de uns dias já de muito tempo já então bora que bora partiu sem mais relações já vamos ver aqui na blindagem colocar 100% de blindagem vamos ver no freio colocar freio de corrida vamos colocar o motor mano vamos colocar nível 4 né profissas colocar nível 4 para lá mano não vou tirar esse para a lama mano porque mostro o pene aí eu não acho que fica da hora não luzes mano farol já vamos aqui para o farol mano vamos ver aqui já um verde profissas verde menta verde lima a verde menta é o verde lima quer dizer mano a maravilha a pressão tá roubo já tá agora vamos de pintura provis mano eu já tenho já na minha cabeça ver como vai ser essa moto acho que vai ser assim branco né qualquer coisa nós tira depois vai vir aqui fosco não não vai vir aqui ó comando profissas mano olha só essa moto profissas mano você tá doido só deixa eu ver outra cor aqui todo verde acho que acho que não né mano ou também fica bem bacana mano toda verde tem que se pensar cromadona não deixa eu ver o ouro não também não nem tem também o bagulho deixa eu ver aqui outra cor que combina eu acho que o branco ficou muito top em mano a preta também ficou bem bacana mano e e rovisos mano agora pegou em mas a verde com preto também ficou muito louco mano vai ser verde com preto não vai ser verde com preto mano verde com preto o problema não vou por transmissão vamos colocar a transição de corrida né mas tu vão colocar também roda mano acho que eu não vou mudar a roda porque não tem nem como ver roda e não tem como ver roda mas eu acho que eu vou apanhar e essa daqui mano isso daqui parece ser muito top mano mas vou ver daqui a pouco daqui a pouco eu ver isso daqui bom não tem como mudar aqui design pneu não tem como menos a prova de bala já tá vamos colocar a fumaça verde profissias colocar fumaça verde e já é o mesmo mano nosso veículo do canal já está completão profissias então vamos sair mas vamos não não senta dele que eu tô mais bonita mano então já bora sair vamos ver como ficou essa moto aqui no detalhe profissias olha só mano a moto bonita demais profissias olha aqui ó ó peraí ali embaixo fica o escape dela mas voltar para no zoom para vocês verem nossa mano você tá doido que moto mais top 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 mano deixa eu ver ali mano eu vou vou tá comprando a roupa mano eu vou tá comprando aqui a roupa para vocês verem mano também mano vai ficar totalmente do canal né mano só vou pegar um dinheirinho a mais ali E chegamos, profissos, mano Agora vamos ver aqui Será que já dá até pra comprar aqui, mano Essa roupa que eu tô pensando Vamos entrar aqui no cassino Manos, comenta aqui embaixo A nota de 0 a 10 que vocês acharam Na nota do canal, mano Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Mano, esse veículo, mano, ficou muito bonito, mano Que sinéonzão, cê tá doido? Mano, nos encontros de carro que eu vou fazer com meus colegas Rapaz, mano Tirar onda com essa nota aí, hein Prontinho, profissos, manos Acabei de sacar tudo aqui, manos Não, tudo não, né Peguei mais 100 mil Será que dá pra rodar a roleta, né? Já roda aqui no vídeo aqui pra ver que nós vai ganhar já, mano Bom, parece que não dá, hein Maravilha, nós já estamos aqui fora Nosso paraquedas, nossa bolsinha saiu Não sei porquê É, nossa bolsinha saiu Então, bora aqui numa loja de roupa próxima Deixa eu ver se consigo me lembrar onde tem uma loja de roupa Aqui, mano Ah, tem uma aqui embaixo, aqui, hein Bora, tá dando encostada lá, hein Nossa, mano, eu não vi Nossa, motoca, mano Cê louco Bora que bora, bora, bora Mas já desce aqui, hein Falou, falou Cê tá doido, mano Aqui tem uma loja de roupa Então bora ver se nós já tem esse traje aí, manos Maravilha, deixa estacionar nossa motoca aqui Vamos ver ali, tá em trajes, professor Tá em trajes Maravilha Agora nós só temos que achar aqui, professor Deixa eu ver Então fechou Mas vamos comprar em 1, 2, 3 E... Comprado, professor Agora nós está Mano, do canal, mano Agora nós está do canal, professor Nem vem falar nada, não, mano Que agora nós está do canal, professor Só deixa eu ver, mano Se eu não me engano Tem um negócio aqui de roupa Mas você pode escolher Aqui, ó Roupas luminadas Piscar, pulsar Aí fica piscando, ó Aí tem pulsar Que vai Tipo desligando E ligando devagar, entendeu Desligado e ligado Mano, eu vou deixar Pus... Não, piscar não Vou deixar pulsar, mano Fica muito louco Então fechou Proviso, mano Tá ficando por aqui, mano Vou estar tirando uma ondinha aqui, mano Na sessão Vou entrar na sessão online aqui Porque agora, mano Nós está do canal, professor Você está doido Mano, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo maravilhoso Mano Aí está aí, mano A nossa moto de 600 inscritos Muito obrigado a vocês Só tenho a agradecer a vocês, minha mãe Porque se não fosse vocês Não estaria fazendo esse vídeo, não Profícias Mano, muito obrigado mesmo Pela sua visualização, profícias Até o próximo vídeo Um forte abraço pra vocês E tchau Mano, obrigadão, minha mãe Então, foi, não foi Agora eu fui E até a próxima E se eu falar O tanto de robô Que eu comprei esse ano Vão falar Que eu estou mentindo Vão falar Que eu estou Ai A Tioim A Teneira A Vestrom Preta e Amarela Então Diz e toca Os robôs Nossa Então Foram, foi Agora eu fui E até a próxima Tchau